Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como realmente fica o meu cabelo sem creme, sem produto algum. Vamos lá? Eu já gravei um vídeo assim, né, com esse tema, meu cabelo sem creme, em fevereiro de 2017. Então tem mais de dois anos. E eu decidi trazer um vídeo assim de novo, porque o meu cabelo tá mudando muito, né? E é normal, né, o nosso cabelo mudar com o tempo. E eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né, esclarecendo algumas dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui nos cards. E foi esse vídeo, esclarecendo as dúvidas de vocês, que me motivou a gravar mais uma vez esse vídeo, meu cabelo sem creme. Porque o meu cabelo realmente tá muito diferente do que ele ficava antes, sem creme. Eu vou deixar algumas ceninhas aí pra vocês. E eu percebi mais essa mudança em como fica o meu cabelo sem creme, depois que eu pintei em março do ano passado. Então se vocês até repararem os vídeos de finalização, ele ficou mais diferente depois que eu pintei. O que é normal, né, porque a tintura, querendo ou não, faz com que o nosso cabelo fique diferente quando tá sem produto. As meninas que são loiras, que tem cabelo descolorido, conseguem perceber com muito mais impacto, né? Mas enfim, se você já gostou do tema do vídeo, clica aqui no gostei pra eu saber. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso, vamos lá. Eu vou tirar aqui a toalha da minha cabeça. E eu acho que o meu cabelo ainda tá úmido. Ele ainda tá úmido, não tá completamente seco. E ele fica assim. Depois eu vou secar ele completamente pra vocês verem. Gente, o meu cabelo sem creme, ele vira uma nuvem. Ele fica muito, muito, muito leve. E o que eu percebo é que ele fica menos definido do que ficava antes, sem creme. E como eu falei com vocês, eu percebi isso depois que eu pintei. Com a tintura, o cabelo sem creme não forma tanto os cachinhos como formava antes, ó. Tanto que vocês conseguem ver isso mais claramente nas partes que ainda tem tinta, tão vendo? Gente, uma coisa muito engraçada é que essa parte aqui do meu cabelo é muito diferente, ó. Essa parte perto da orelha, que eu percebo, ó, tem umas mechas um pouco mais diferentes, tão vendo? Sempre foi assim. Eu lembro quando eu tinha o cabelo natural, antes de fazer químicas, né? É uma das poucas coisas que eu lembro, assim, do meu cabelo. É que ele era assim mesmo, quando eu era mais nova. Eu lembro disso aqui. É tipo como se fossem mais lisas, ó. Vocês conseguem perceber? Elas têm uma textura diferente, ó. Então eu lembro muito bem disso, assim, na minha infância, do meu cabelo ser assim. Claro que o meu cabelo da infância e o meu cabelo hoje é muito diferente, mas essa é uma coisa que eu ainda consigo notar. Essa mechinha aqui, ó, lembra exatamente disso. Ah, outra coisa. O meu cabelo hoje, ele não tá no dia que eu mais cuidei, assim. Eu só lavei e condicionei. Mas quando eu lavo, aplico uma máscara, faço um tratamento power, eu sinto que o meu cabelo fica diferente. Ele fica com mais facilidade de definir sem produto, sabe? É o que eu consigo perceber. Então hoje, ele tá naquele dia, assim, lavei, condicionei, não fiz nada demais. Gente, é incrível. Eu falo pra vocês. O meu cabelo, ele muda muito, muito, muito. De acordo com a finalização, com a quantidade de produto, com o jeito que eu uso. Eu já falei isso com vocês. Eu acho que é por isso que surgem tantas dúvidas em vocês, né? Às vezes, quando eu posto uma foto no Instagram, meu cabelo tá de um jeito e vocês já ficam... Ana, o que você fez? Então é isso, assim. Eu tô achando legal trazer esses vídeos, assim, pro canal. Pra mostrar pra vocês o quanto o nosso cabelo pode mudar de acordo com o produto, com a finalização, enfim. Aqui, gente, mais no topo da minha cabeça, eu percebo que tem uns cachos com formato diferente, ó. Esse formato aqui, ó. Que é como se fosse assim, entende? Não tanto assim. Enfim, eu já tinha reparado isso quando o meu cabelo tava mais curto, um tempo depois do Big Shop. Mas agora que ele tá mais comprido, é que eu consigo reparar melhor, ó. Que aqui no topo da cabeça tem essas mechas um pouco mais diferentes. Assim, só que a hora que finaliza tudo, que arruma todo o cabelo, não dá pra perceber muito, né? Fica mais de forma uniforme. Nossa, gente. Vocês ouviram minhas costas estralando? Eu amo estralar as costas assim. Agora eu não consegui. É ruim, né, quando a gente quer estralar as costas e vira de uma vez achando que vai estralar e não consegue fazer um jeito. O que eu vou fazer agora é bater o secador nele e secar ele com o secador, porque eu fiz isso no outro vídeo, meu cabelo sem creme. Então, acho legal fazer novamente nesse pra ver como vai ficar. Olhando assim, parece que ele já tá completamente seco, mas a raiz ainda tá bem úmida. E essa é uma característica do meu cabelo. As pontas secam muito mais rápido do que a raiz. Então, eu vou bater um secador de forma geral e volto pra mostrar pra vocês. Tcharam! Voltei. Gente, é incrível. Meu cabelo seca muito rápido quando tá sem produto. Então, foi só bater o secador aqui rapidinho. E reparem como ele está com bem menos definição do que o outro vídeo que eu fiz do meu cabelo sem creme. Como eu falei com vocês, eu reparei que isso mudou depois que eu pintei o cabelo. Como eu falei, algumas meninas também reparam isso. E até mesmo o meu cabelo embaraça com mais facilidade depois da tintura. Então, eu consigo ver bem menos cachos com definição. Não dá pra ver tanto as curvinhas. Aqui, ó. Esse aqui tá um pouquinho mais. E é isso, né? Como eu falei com vocês, meu cabelo muda muito. Eu queria até colocar umas ceninhas aí da finalização que eu fiz. Acho que foi a fitagem esticadinha da Raiza. E é incrível como o meu cabelo ficou diferente com aquele tipo de finalização. Então, assim, lembre-se sempre. O nosso cabelo pode mudar muito de acordo com o jeito que a gente finaliza. Principalmente se você tiver o cabelo parecido com o meu. E é isso. Fica tão macio. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gravei aí com muito carinho pra vocês. Espero que tenha esclarecido as dúvidas e que também vocês tenham percebido, né? O quanto o nosso cabelo pode mudar. O quanto o seu cabelo pode mudar. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!